o que tem aí é o braço não faz senão você vai tirar tá aí no bracinho para passar o bebê vai embora vai embora é ele vai embora joga um beijinho com vovô isso dá tchau eu tô assim ó sentada na cadeira tá vendo aqui o tempo todo que ele não quer mais ficar na cama tá bom então tá beijo pra garganta um beijo bem gostoso tchau